Pessoal, estamos aqui de 1 de Maio de um trabalhador, na Praia do Baleal, e hoje o barco trouxemos isto. À praia, para vocês forem ver mais de perto o que é que se trata, é uma das nossas típicas marés de plástico. Agora está aqui um conjunto de voluntários que estão a apanhar este lixo. Vamos tentar recortar mais alguns. Como vocês podem ver, toda esta mancha escura que se vê aqui na areia é plástico.